Olá, boa tarde, no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O visto eletrônico, documento criado para facilitar a vinda de estrangeiros ao Brasil, alcançou a meta de 100 mil emissões. Os dados são do Ministério das Relações Exteriores, que lançou a medida no final do ano passado em ação conjunta com a Embratur e o Ministério do Turismo. Entre os países já atendidos pelo visto eletrônico, os Estados Unidos lideram no número de emissões, com 70.793 vistos, seguido pela Austrália, Canadá e Japão. A meta é expandir o procedimento para outros mercados estratégicos e países distantes com um grande potencial de emissão de turistas, como China e Índia. Cuidar de crianças é uma atividade cheia de desafios. Um deles vem aos seis meses de idade, quando a amamentação exclusiva, uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, abre espaço para a introdução de alimentos sólidos. Para ajudar nesta etapa, o Ministério da Saúde desenvolveu um guia. Em breve, o documento vai ganhar uma atualização com a ajuda da sociedade. Quer participar? Acompanhe a reportagem. Batata, cenoura, chuchu, ingredientes que na cozinha de Bruna se transformam em refeição para os pequenos. A nutricionista é especialista em crianças menores de dois anos e recomenda alimentação simples e saudável para formar o paladar de meninos e meninas. Estou formando um paladar da criança, então eu preciso de um paladar rico em verduras, em frutas, em vegetais, em folhagens. E a criança, ela começa os primeiros hábitos dela na introdução alimentar. Então, fomentar esses hábitos saudáveis desde o início é muito importante para você projetar um futuro de hábito saudável. Bruna alerta que a alimentação nos dois primeiros anos de vida é decisiva para o crescimento e o desenvolvimento da criança. Paula sabe bem disso. Ela é mãe de Sofia e Caleb, duas crianças cheias de energia e saúde. E quem vê assim os dois comendo verduras e frutas, não imagina que Paula, assim como muitas mães, enfrentou dificuldades quando teve que parar a amamentação e começar a introduzir alimentos no dia a dia dos filhos. Quando eu me deparei com a primeira papinha que eu tinha que fazer, eu falei, não sei o que fazer, não sei nem por onde começar. Para ajudar pais e responsáveis a alimentar melhor as crianças, o Ministério da Saúde criou um guia. A publicação traz orientações sobre a amamentação, introdução alimentar e a nutrição de toda a família. E este ano será atualizada. E para melhorar o documento, o governo federal quer receber sugestões. A consulta pública fica aberta até o dia 25 de agosto, então solicitamos a contribuição de todos, de todas, de todas as instituições. Quem puder, entre no site do Ministério e envie suas contribuições. O documento inicial, a versão inicial, está lá à disposição. Além de ajudar na rotina dos responsáveis, o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos é um instrumento importante na orientação de políticas públicas para a alimentação dos pequenos. O MEC, o Ministério da Educação, vem discutindo conosco a melhoria da alimentação escolar a partir do novo Guia Alimentar. Ele também orientou as novas regras que a Anvisa está propondo na consulta pública para a rotulagem nutricional frontal. É mais fácil prevenirmos, evitar as complicações de saúde, do que depois conseguir tratar essa criança ou esse adulto obeso. Sabe qual mais eu gosto? Ainda mais, eu gosto de couve. Quando a gente vê que nossos filhos comem verdura, nossos filhos comem fruta, isso é gratificante. E você quer participar da atualização desse Guia Alimentar? Então não perca tempo, basta visitar a sessão Consultas Públicas no site do Ministério da Saúde. O endereço aparece aí na sua tela. Chegou a hora de falar de educação. O começo de tudo na alfabetização exige esforço e dedicação de alunos e professores. Cada um no seu tempo. As crianças começam a ler e para garantir que todos terminem o ano letivo alfabetizados, o programa Mais Educação leva uma ajuda extra para a sala de aula. Quem conta é a repórter Luana Karen. Música. O ditado traz palavras que fazem parte do imaginário popular. E o desafio é pôr no papel o que os ouvidos captam. Saci. Curupira. Folclore. Dança. Aos poucos, a leitura também vai fluindo. Urso, mingau e caixinhos. Por exemplo, eu vou formar mingau. Mingau. Juntando as palavras e as consoantes. Né? Aí dá. Desde maio, Kenia acompanha de perto a evolução dos alunos. Ela é assistente da professora, num reforço para garantir a alfabetização dos menores. O trabalho é desempenhado dentro de sala, durante as aulas regulares. Eu fico geralmente com as crianças que têm uma dificuldade maior, que ainda não sabem ler e nem escrever. Então, eu vou auxiliando elas individualmente e com isso elas conseguem desenvolver melhor. A expectativa é que ao final do segundo ano do ensino fundamental, as crianças saibam ler, escrever e fazer contas simples. Ou seja, estejam alfabetizadas. Mas dentro de sala, cada um tem um ritmo, uma dificuldade maior aqui, outra ali, precisando também de um atendimento diferenciado. E é para garantir a igualdade no processo de aprendizagem que foi criado o programa Mais Alfabetização. A gente entende a alfabetização como responsabilidade de todos. Cada um, claro, o professor tem o seu papel, o assistente de alfabetização também, o coordenador, o secretário de educação, cada um com o seu papel. Então, a lógica do programa é isso. Você tem vários atores, cada um exercendo o seu papel e o papel do MEC nesse processo de apoiar e coordenar essa política. Se a criança não é alfabetizada naquele período próprio, nesse período inicial, provavelmente é uma criança que ela vai reprovar posteriormente, é uma criança que vai ter dificuldade em continuar os seus estudos. Então, por isso, esse foco total e essa concentração nessa fase inicial, no primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Nesta escola de ensino fundamental, localizada no Gama, a 30 quilômetros do centro de Brasília, há 164 alunos matriculados nas séries iniciais do ensino fundamental. Além das professoras, eles contam com quatro profissionais mantidos pelo Ministério da Educação para reforçar o aprendizado em sala de aula. O assistente de alfabetização fica à disposição da escola 10 horas por semana. Cada aluno tem o seu tempo, tem o seu ritmo e também a sua realidade. Porque nós temos alunos, por exemplo, que não passam pela educação infantil, que é um momento importante onde você desenvolve várias atividades e várias etapas do conhecimento. Não só a questão de desenvolvimento motor, mas também a própria inicialização da alfabetização. Então, cada aluno tem a sua vivência, cada aluno tem a sua realidade e é preciso respeitar isso. Porque quando histórias de lendas, legais e não são de verdade, são de mentirinha, então, já que são de mentirinha, não precisa ter medo. Museus e outras instituições culturais que querem participar da Primavera dos Museus têm até essa quinta-feira, dia 9, para fazer a sua inscrição. A 12ª edição da Primavera dos Museus terá o tema Celebrando a Educação e destaca a função desses espaços, que é a de contribuir para despertar o interesse em diferentes áreas do conhecimento e para o valor do patrimônio cultural. Coordenado pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, as atividades ficam sob a responsabilidade da própria instituição. Para se inscrever, basta acessar a página do evento. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. Todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.